Mas que a neve, sim, desde sangue lavado, mais alto que a neve gerê. A unha espirosa coroa, que Jesus, o nosso contor, com profundas noixadas, que nos troca o poder e amor. Eis desta sombra, não beija, para o maior pecador. Pois que mais alto me adere, o teu sangue nos fora, Senhor. A umas que a neve, a umas que a neve, sim, desde sangue lavado, mais alto que a neve gerê.